E as Elétricos, Zizinho da Santa Maria, comercial, Nossa Senhora Aparecida, Dr. Márcio Vazes, oftalmologista, Brasapete, Babar e Brasil, Santa Cruz, Serialista, Solemã, Santa Cruz e Sr. Vete corna, vete corna Henrique, vete corna esse vídeo. A Patevera, Madeiras, Minervais, Casa de Vaz, Sindicato Rural, Grupo Pacheco, Esquilão Pizzaria, oficina mecânica São Juvé, pode ficar bem, vete corna, caça, com o preto, água, vua, sindicato rural, Brasil, Silvio, Donatório, obrigado Motovic e Amaré, a sua tom sessonária, roda, cheiro verde, ambiental, Servi Bem Marques, supermercado, onde você fez, com lojas em Manduri, e também Serquina César, comprando no Servi Bem Marques, você participa da promoção de uma, e na sua sorte, concorre o sorteio de um Volkswagen Ampe Zero Kilómetros. Legenda por Sardin